Música 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 O que é isso? Eu vou sempre mais Não é nada, não é? Quando você está ficando escuro dentro, você está bem É muito bom É muito bom Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Goa, Lisa. Bravo! Je bent mee gelomen. Ja, er wordt gewonnen. En voor moesten. Fermde. Alleen, dan kan ik je binnen ook niet pakken. Die ik? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.